O primeiro Silent Hill era um dentre tantos jogos tentando se destacar no gênero popularizado pelo fenômeno Resident Evil, que era o horror de sobrevivência. E nem preciso dizer pra você que ele se destacou e veio a se tornar o principal rival do game da Capcom, ganhando uma série própria de jogos de sucesso. Algo interessante é que tanto Resident Evil quanto Silent Hill foram jogos desacreditados no início. Eu já contei isso tudo pra você, no desenvolvimento tanto de um jogo quanto de outro, que tem aqui no canal. Pra te dar um exemplo de Silent Hill, o hoje cultuado Team Silent, nome da equipe responsável pela criação do game, era formado por designers de jogos de projetos que eram fracassados da Konami. E por serem os excluídos, digamos assim, o Team Silent pôde fazer o que queria literalmente, sem amarras e colocando no game tudo que achavam legal. Na verdade, pensavam que seria o último trabalho que eles fariam. Então, por isso o primeiro Silent Hill é lotado de easter eggs e referências. E nós vamos ver algumas delas no vídeo de hoje. As referências a filmes famosos, tanto de terror como de ação e até, acredite, de comédia. Os easter eggs espalhados pelos cenários e as explicações do porquê todo esse material está lá. E você sabia que Silent Hill foi inspirada numa cidade de verdade? Que misteriosamente tem um nevoeiro intenso e constante. E ninguém mais vive nela. Por que será, hein? É tudo isso e muito mais que a gente vai ver no vídeo de hoje. E vai ser agora. Então, bora! As principais referências e homenagens do primeiro Silent Hill. Desde que estreou no primeiro Playstation em fevereiro de 1999, Silent Hill sempre foi um jogo enxergado como um produto diferente. Sobretudo no subgênero que fazia parte. Os games de survival horror. Isso porque os criadores da franquia, os lendários desenvolvedores do Team Silent, sempre pensaram em se distanciar das demais produções existentes no mercado de jogos eletrônicos. Das quais até curtiam. Mas também queriam fazer diferente. Eles almejavam algo que fosse inusitado. E deixassem a obra com uma cara única. Não queriam falar sobre zumbis, assombrações ou construir um universo científico e fatalista. Que resultasse num pandemônio. Queriam criar algo do zero. O tipo de empreitada semelhante a literatura. Do cultuado escritor americano Howard Philip Lovecraft. Que ainda no começo do século XX, resolveu lançar o conto Dagon. Mais precisamente em 1917. E deixar de lado tudo que fazia sucesso nas histórias de terror. Isso até aquele momento. Estas que eram focadas em fantasmas, maldições, espíritos e demônios. Nem mesmo criaturas mitológicas, como vampiros e lobisomens, foram utilizadas. Na verdade, Lovecraft decidiu criar um universo próprio. Com criaturas desconhecidas pelos humanos. Pegando como referência a ideia do inexplorado espaço sideral. Ou seja, o escritor usou o medo do desconhecido. O chamado cosmixo. Que abordava seres que vinham de outras galáxias. E se materializavam de forma incompreensível para a mente humana. Exatamente o caso de Silent Hill. Um jogo que possui um mundo próprio, digamos assim. Que explora, na verdade, a galáxia desconhecida que existe nos confins da mente. Os monstros de Silent Hill nada mais são que nossos maiores medos internos. Sendo projetados em figuras grotescas e assustadoras. E também o reflexo de uma cidade que começou a adorar um deus pagão. Que era desconhecido e que cobrava um sacrifício de uma criança. A Leyssa. Que resultou e usou todo o seu ódio para transformar o lugar. Numa espécie de purgatório para as almas atormentadas. Influência não é cópia. Todos esses conceitos pegaram jogadores de surpresa. Pois nunca tinham visto nada parecido com aquilo nos videogames. No máximo, um ou outro título que usou diretamente criaturas conhecidas do próprio Lovecraft. Como a figura do Chu Lu. Que hoje é muito cultuado na cultura pop. Por outro lado, nesse sentido, Silent Hill não fez tão diferente assim. Pois também é munido de inúmeras referências do cinema e da literatura. Seja no terror ou mesmo na área de ficção científica. O Team Silent tomou como base obras populares. Aquelas que fossem interessantes para o que eles ambicionavam. E transformaram todas elas numa coisa única. Isso acabou, aliás, virando tendência nos próximos jogos da série. Afinal, quais são essas referências e homenagens tão importantes. Que deram origem a uma das franquias mais amadas dos games de terror. É o que a gente vai tentar descobrir agora. Citando algumas delas. Homenagens que são, no mínimo, curiosas. Pôster ameaçador. Nada melhor que começar pelas referências ao aluno mais célebre de Lovecraft. Outro que também é um mestre do horror. O incrível Stephen King. Então, quem jogou Silent Hill sabe que assim que iniciamos o game. Acordamos no Café 522. Que como o próprio nome indica, é uma cafeteria. Que fica próximo à entrada de Silent Hill. E lá que também encontramos a policial Sybil Bennet. Que após várias perguntas, nos entrega a primeira pistola do jogo. Para que assim possamos enfrentar os monstros voadores da cidade. Nessa cafeteria, existe um pôster curioso. Onde vemos um homem com uma espingarda apontada. Para quem olha o cartaz. Embaixo dele, está escrito. Study Damned. Ou Estude Droga. O pôster, na verdade, se trata de uma publicação estudantil. Feita pelo próprio Stephen King. Em seu último ano de universidade no Maine. A pedido da diretora. Que queria um cartaz incentivando os alunos a estudarem. E Stephen King resolveu criar uma mensagem um pouco mais agressiva. Digamos assim. Por sinal. O homem cabeludo e barbado na foto. É ele mesmo. Numa versão mais jovem e rebelde. Máquina de Pinball. Aliás, há muitas outras homenagens a Stephen King. Espalhadas pelo jogo todo. Como a máquina de Pinball medieval Madness. Localizada na tal cafeteria. Que nada mais é que uma referência ao filme Colheita Maldita. Que foi baseado num conto de Stephen King. Na cena do longa. A personagem Mela Kay. Está jogando exatamente a máquina da cafeteria. Recado. O primeiro save point encontrado no jogo. Também está localizado na cafeteria. Quando o protagonista Harry Mason. Encontra no balcão. Um bilhete com a seguinte frase. Algum dia. Alguém também vai passar por esses eventos bizarros. Com sorte. Eles vão achar minhas anotações. E elas poderão ser úteis. A frase em questão está presente no livro O Nevoeiro. Ou The Mist. Escrito também por Stephen King. Livro que acabou gerando um filme homônimo de 2007. Filme esse que tem um dos finais mais corajosos que eu já vi. E até uma série de TV 10 anos depois. Com o mesmo nome. Pichação. Outra referência muito clara. A um dos maiores clássicos de Stephen King. É uma porta garagem de rolo. Que fica localizado no lado norte. Da Block Street. De Silent Hill. Que nela está pichado com spray vermelho. O nome Red Room. E Red Room. Escrito ao contrário da palavra murder. Que é assassino em inglês. Red Room. Se refere ao recado do amigo imaginário. Do personagem Danny. Do livro O Iluminado. Escrito por quem? É lógico. Stephen King. Que ganhou um filme incrível. Dirigido por Stanley Kubrick. O amigo de Danny. É que escreve na porta o nome Red Room. Através da própria criança. Rua King. Na cidade de Silent Hill. Está localizado no mapa. Mais ao sul. Avenida Beckman Road. Nome que é uma alusão. Ao pseudônimo utilizado por Stephen King. Em alguns de seus contos. Como por exemplo. O Justiceiro. Nesse livro Stephen King. Use o pseudônimo de Richard Beckman. No mapa está destacado bem grande. Beckman Road. Pôsteres de filmes. Só para a gente fechar as referências e homenagens. A Stephen King. Existem outras pequenas citações. Relacionadas ao autor. Espalhadas por toda a cidade. Como os pôsteres dos filmes. Cemitério Maldito. E Carrie a Estranha. Ambos os filmes. São adaptações de livros. Bastante conhecidos dele. Que acabaram virando clássicos do terror. No cinema. E ganharam até remakes depois. O cinema presente em Silent Hill. Nem só de Stephen King vive Silent Hill. A citação a outros filmes. Existem aos montes pela aventura de Harry Mason. Por sinal. Esses filmes são homenageados. Porque acabaram tendo muito a ver. Com o próprio jogo. Alucinações do passado. Por exemplo. Filme que no original. Leva o nome de Jacob's Ladder. É estrelado pelo ator Tim Robbins. E tem influência confessa do Tim Silent. Pois o longa. Traz a história de um veterano de guerra. Jacob. Que é atormentado. Por vários seres estranhos. Que apenas ele consegue ver. Todos criados por sua própria mente. Jacob. Tem que enfrentar tudo isso sozinho. E descobrir o que está acontecendo. É uma clara alusão. A realidade paralela. Vivida por Harry Mason. Em Silent Hill. Embora não apareça no jogo. Um aviso contra drogas. Que aparece no filme. Uma cena no metrô. Foi encontrada no arquivo de texturas do game. Esse filme também influenciou outros jogos da franquia. Como Silent Hill 3. E Silent Hill Homecoming. O Exorcista. Silent Hill possui duas formas de mundo. A versão normal. Que é coberta por cinzas. E abriga algumas criaturas. E a versão mais sombria. Onde acontece um breu total. E tudo se transforma em grades enferrujadas. O mundo se torna um verdadeiro pandemônio. Repleto de novas criaturas aterrorizantes. Cada jogador tem um nome para esse lugar. Uns chamam de versão sombria. Outros de versão infernal. O seu amigo de mundo das grades. Entre vários outros nomes sem sentido. O nome oficial seria Otherworld. Ou Nowhere. Ou seja. Outro mundo ou lugar nenhum. Nessa tal versão Nowhere. Tem uma porta especial. Que está escrito. Help me. Ou me ajude. Numa garrafa idêntica. Aquela vista em um lençol no filme Exorcista. Planta Assassina. Do outro lado da rua do antiquário Green Lion Antiques. É possível encontrar a floricultura Mushnick's Florist. Nela existe uma placa na vitrine. Um novo tipo de planta chamada Aldrey Junior. Essa é uma referência direta ao filme A Pequena Loja de Horrores. Clássico musical do gênero de terror. Estrelado por Rick Moranis. Sim. Aquele mesmo de Os Caça-Fantasmas. Teatro Italiano. O teatro Metropol. Que fica ao lado da cafeteria Café 522. É exatamente o mesmo teatro que aparece no filme Demons. Filhos das Trevas. Do mestre do terror italiano. Dario Argento. Inclusive o próprio Tim Silent. Confessa. Que muito das cores e estéticas. De Demons. Foram utilizadas no primeiro Silent Hill. Sobretudo as cenas de cores e tons avermelhados. Silent Hill é para crianças? Sessão da tarde. É engraçado e quase inacreditável. Saber que a tenebrosa e conhecida. Escola de Silent Hill. Chamada de Midwich Elementary School. Teve toda a sua arquitetura interna e externa. Com alguns cartazes baseados. Em um centro escolar. Visto no filme de comédia infantil. Um tira no jardim de infância. Com Arnold Schwarzenegger. Que passou várias vezes na sessão da tarde. Já pensou se algum monstro. Também foi baseado no Sr. Kimball. O policial disfarçado de professor. Vivido por Arnold Schwarzenegger. Aí não ia ser mais terror de jeito nenhum. Além do arco-íris. Falando sobre história infantil. Que poderia ter virado conto de terror. O livro. O maravilhoso mágico de Oz. De L. Frank Baum. Também ganhou um filme famoso. Chamado apenas de O Mágico de Oz. Esse filme também possui alguns paralelos com Silent Hill. E é outra influência declarada pelo próprio Tim Silent. Todas as chaves que nós pegamos para o momento do eclipse. Tem uma ligação com os personagens do livro. Como Leia um Covarde. O Espantalho. E o Homem de Lata. A própria Alessa. Uma das principais figuras de Silent Hill. Tem uma cópia do Mágico de Oz no seu quarto. Fazendo as vezes da garotinha Dorothy. Personagem principal do livro. E do filme também. Formando assim o quarteto do livro. Além disso. Toda a questão das chaves. Ainda é mais impressionante. Pois como sabemos. A chave do leão. É achada ao lado de um abismo. No extremo da cidade. Dentro de um carro de polícia. No livro do maravilhoso Mágico de Oz. Vemos que para chegar onde quer. O leão medroso tem que pular. Justamente num abismo. Com seus companheiros nas costas. A coragem do bicho. Por sinal. Está ligada ao carro da polícia. No caso da chave do Homem de Lata. Que encontramos ao lado de um cachorro decapitado. Vemos que no livro. O personagem teve que cortar as cabeças. De uma matilha de lobos. Por fim. A chave do espantalho no jogo. É encontrada numa caixa de correios. E só pode ser alcançada. Através de uma árvore caída. No livro. O espantalho sugere. Derrubar exatamente uma árvore. Para que ele possa cruzar o vale. Alusões claras. E fáceis de serem percebidas. Quando conhecemos a história do Mágico de Oz. A verdade por trás de Silent Hill. Não valiam nada. Apesar de todas essas referências existentes. E do Team Silent ser considerado hoje. Uma das equipes de desenvolvimento mais incríveis que a Konami já teve. O grupo na verdade. Foi formado por um bando de funcionários menosprezados. Pois é. A Konami queria fazer um jogo qualquer de terror. Que fosse parecido com alguma coisa vista no cinema de Hollywood. Para agradar os ocidentais. Fanáticos pelo survival horror. E pegaram todos aqueles funcionários. Que participaram de produções que fracassaram. Para fazer o que pudessem e quisessem. Como essa galera não tinha nada a perder. Ignoraram tudo. Inflaram o orçamento. E conceberam um jogo de terror psicológico insano. E completamente modelado em 3D. Diferente de tudo que tinha na época dentro do gênero. E colocaram todas as referências que queriam e gostavam. E o resultado você viu né. Deu muito certo. Apesar deles serem considerados fracassados. Silent Hill existe. Agora falando exatamente sobre a cidade de Silent Hill. Saiba que ela foi baseada num lugar que realmente existe. Sim. É isso mesmo que você ouviu. Tem uma cidade na Pensilvânia. Chamada Centralia. Lugar que foi assolado por um incêndio gigantesco subterrâneo. Algo que transformou o local. Numa espécie de cidade fantasma. Já que é impossível viver lá. O fogo queima até os dias de hoje. E isso décadas depois. Bem como Silent Hill. A cidade possui vários edifícios abandonados. Como hospitais, empresas e escolas. E uma fumaça constante. Vive saindo do solo. Vinda do tal incêndio infinito. Que continua queimando lá embaixo da terra. Muita gente diz que Centralia é Silent Hill da vida real. Hoje essa cidade é um dos maiores pontos turísticos do mundo. Nossa, mas que coisa de doido né. Visitar uma cidade dessa. Eu não queria ir lá não. Você queria? Essas só foram algumas referências do primeiro Silent Hill. Pois os demais jogos da série. Trazem mais coisas e influências que esse primeiro título. Já que possuíram orçamentos muito maiores. Quem sabe a gente não faça aqui um vídeo como esse. Sobre os outros jogos da franquia Silent Hill. E suas maiores referências. Tudo depende do seu comentário. Depois de tudo isso. O que dá pra perceber. É que não é a toa o sucesso de Silent Hill. Os desenvolvedores por trás do game. Sabiam bem o que estavam fazendo. E procuraram as fontes certas. Para criar uma das franquias de terror. Mais importantes de todos os tempos do mundo dos games. Essas foram só algumas referências e easter eggs. E olha que a gente falou somente do primeiro Silent Hill. Tem muita coisa nos próximos jogos da série. Quem sabe eu não faço outro vídeo desse. Com outros jogos da série. O que que você acha? E se quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Centralia. O nome da cidade que inspirou Silent Hill. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.